Música Fala galera, Caixinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abrindo caixas aqui no Dworkmon E vamos lá galera, esse vídeo vai ser top porque eu criei duas caixinhas pra sair com kit lore Ou seja, eu quero sair desse vídeo com uma Dragon Lore, uma AWP Dragon Lore e com uma M9 Bayoneta Lore Que pra quem sabe, quem sabe CSGO sabe que a Dragon Lore é muito cara e a M9 Bayoneta Lore é muito, muito cara Então mano, hoje vamos tentar aqui pegar essas duas skins porque eu criei duas caixas com uma probabilidade muito boa de vir elas e tudo mais Mas antes pessoal, eu quero abrir aqui algumas caixas do site Lembrando que se você acessar aí o primeiro link da descrição e usar o meu código promocional que é o código Cachorro1337 Você vai ter direito de abrir aqui essa caixinha de graça que é a Mews Pack Seer Essa caixinha, ela pode vir com algum desses itens aqui Se você pegar um desses três primeiros itens, você vai ter Profit E mano, esses itens aqui acho que valem mais de 5 dólares cada um Eu sei que a Ump Blaze vale em torno de 14 dólares E essa Aug Hot Hood deve valer aí uns 20 dólares Ou seja, é uma chance muito boa pra você ter um profitaço aí Então não perca essa oportunidade E vem aqui no Drinkmon abrir essas caixas Também pode abrir essa Wevening E essa Wevening é muito interessante, mano Porque se você ganhar ou uma caixa de AWP Ou uma caixa de AK Você vai, abre a caixa de AK, abre a caixa de WP E aí você pode ganhar uma AWP da hora Você pode ganhar aí uma a cada hora, mano Eu tentaria a sorte Então acessa o primeiro link da descrição Use o código para me assinar o CACHORROM337 E mano, tenta a sorte, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui umas caixas do site Aqui o site tem muitas caixas Algumas das caixas eu gosto bastante, mano Por exemplo, vamos abrir aqui 5 de AWP Vamos abrir 5 de AWP Porque é uma caixa interessante, é uma caixa bacana Então vamos ver se a gente consegue pegar aqui algum item bacana Depois eu vou abrir 5 de AK-47 E 5 de M4 Vamos ver qual é a que a gente tem mais Profit Hyper Beast Caraca, mano Hyper Beast, velho 24 dólares Uma Hyper Beast Field Tested, mano Ou seja A gente abriu 5 caixas A gente gastou 4 vezes 5 20 dólares Em uma AWP Só uma AWP A gente teve Profit Que foi a Hyper Beast, beleza, galera? Então vamos agora abrir uma de AK-47 Vamos ver se na AK-47 a gente tem esse mesmo Profit Eu espero que sim Né, não sei Vamos ver Ó, se a gente pegar, sei lá O Macomarine O Macomarine já dá um Profit Legal Acho que a Macomarine já paga todas as caixas Todas as caixas não Mas já paga grande parte das caixas, vai Vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa boa Ahn... Não É, aqui não foi muito boa 3 Elite Builds Nenhuma vai pagar Hum... A Blue Laminate pagou Quase pagou uma caixa, vai É, a Blue Laminate quase pagou uma caixa Não deu muito certo aqui a caixa de AK-47 Vamos tentar abrir só mais uma vez Pra ver se a gente tem um pouquinho de sorte Se a gente não tiver sorte A gente já vai pra M4, a gente não tem sorte Só vem Elite Build E essa outra caixa aqui que é a Nigglemon Vamos vender tudo aqui Vamos agora pras caixas de M4 Galera, a caixa de M4 Essa M4 Neon M4 Neon Vamos ver se a gente consegue pegar alguma caixa aqui de Profit Que vem a gente ter um Profitaço ali Abrindo as caixas de Alph Mano, seria muito interessante se caísse, sei lá Uma Asmob, eu acho difícil Mas se ele... Putz Putz Foi bem ruim Mas assim, ficou do ladinho de cair 3 Poseidon Cada Poseidon vale 150 dólares Se cair esse Poseidon aqui, ia ser muito Profit Ia ser tipo o Profit mais surreal da que você já... Mano, você já viu, velho Não deu, não deu muito certo Mas vamos ver se tem alguma outra caixa aqui pra abrir Interessante, ó Caixa de USP, custa 1, 1, só 1 dólar a caixa de USP Então, mano, acessa o link da descrição Pede pro seu pai pra abrir uma caixa de USP Só por diversão Vai que se tirou mais que o Conformity, velho Não sei Aqui agora a gente tirou 3 Torx Uma Led Consult E outra Royal Blue Ah, Royal Blue eu acho bonitinha Eu abri teste Eu abri teste Vamos abrir a verdadeira agora Vamos abrir a verdadeira Vamos ver Será que é mais que o Conformity? Putz Quanto aqui o Conformity passou? Essa daqui foi pior que a outra, mano Não valeu nada a pena, não Mas é isso aí, né, mano É um jogo de azar Isso daqui é um jogo de azar É um jogo feito pra você praticamente perder Você tem que contar muito com a sua sorte, cara Tem que contar muito com a sua sorte Se você não tiver sorte Você vai provavelmente perder dinheiro Mas se você tiver um pouquinho de sorte Você pode estar tirando uma Hyper Beast Como aconteceu quando eu abri uma caixa de Alp, né A Hyper Beast compensou todas as outras caixas de Alp Valeu muito, muito a pena Mas é isso aí, né, galera Agora vamos abrir as caixas Que é a caixa que eu criei, né A caixa de Dragon Lore E a caixa de M9 Lore E, mano, vamos torcer pra gente ter um profitão, velho Se a gente tirar uma Dragon Lore Field Tested A gente já vai ter um profit gigante, velho A M9 também acho que vai dar um profit Mas, enfim Mano, aí na descrição vai estar o link dessas caixas Caso você queira abrir Caso você queira tentar a sorte E, mano, por favor, deseja a sorte aí pra mim Vamos tentar um profitãozica Começando aqui, galera Com a caixa de Dragon Lore Ela custa 183 dólares A chance de vir Dragon Lore aqui Se eu não me engano Tá de 15% Que é 18, 15% Mais ou menos assim E todas essas outras armas Tem uma probabilidade aí De 20% a 25% Né, acho que não chega a 25% É uma probabilidade bem Equilibrada Vamos tentar, cara Vamos tentar Abrir 5% Se vir uma Dragon Lore Field Tested A gente sai no lucro Putz, não veio nada agora Já perdemos muita grana Já perdemos, tipo Muita, muita grana mesmo, mano Caraca Mas, tipo, foi muita grana Muita grana Caraca, mano Agora eu fiquei preocupado Calma Vamos com mais calma Vamos abrir 3 aqui, mano Caraca Tá muito caro Vai vir uma Battle Scare Que vai valer em torno de 600 dólares Que não é bom Mas pagou Ó, 600 dólares Tá bom Calma Calma A gente votou com 1.000 Vamos abrir agora Duas Vamos abrir duas Porque a gente ainda precisa abrir as caixas de M9 Baioneta, mano Vamos ver Uma Field Tested Caraca Duas Dragon Lore What the fuck What the fuck My little bitch Oh my god Vamos abrir mais duas, cara Duas Dragon Lore What the fuck Agora não veio nenhuma Mano Eu não tô acreditando E eu não tô acreditando Vamos abrir mais duas, mano Mais duas Sério Mais duas Mais duas de novo What the fuck Mano Galera Velho What the fuck Olha qual é o profit nosso A gente já tá com 3.000 dólares, cara A gente começou com 2.000 Mais uma, mano Essa caixa é a caixa pra você ganhar Dragon Lore, cara Mano Todo mundo pega essa caixa O link dessa caixa vai estar na descrição E todo mundo pega essa caixa E manda pro Tiagovski, mano Manda no vídeo do Tiagovski Por causa que ele sempre faz muitos vídeos querendo ganhar Dragon Lore e tudo mais Então, mano Mande o vídeo pro Tiagovski Que eu quero ver ele sacando Dragon Lore, mano Ele vai ver que essa caixa aqui É a melhor caixa pra você sacar Dragon Lore, cara É a melhor caixa pra você sacar Dragon Lore, cara Agora a gente teve um azar Mas, mano Foram duas coisas seguidas assim Que deu muito profit Meu Deus, mano Até perdi o ar aqui, cara Até perdi o ar A gente ganhou o quê? Até agora Muita Dragon Lore Ah, mano A gente ganhou muita Dragon Lore, mano Deixa eu vender isso daqui, velho Mano Eu tô pirado Sério Eu só tô pirado Ah, mano Agora tá complicado de vir Dragon Lore, mano Agora tá complicado de vir Dragon Lore Eu vou abrir só mais Só mais duas É Eu vou abrir só mais duas não, vai Vou abrir só mais É Eu vou abrir só mais duas caixas E aí eu vou pra caixa de M9, mano Mas, velho Eu fiquei louco Vai vir mais uma Dragon Lore É Battle Scare Que já é um profitão, cara Já é um profitão Já é 600 dólares Já vale muito a pena Só porque veio mais uma Eu vou abrir mais três aqui, vai Vamos abrir três E aí a gente fica com dois mil E nós Pra rapar a caixa Putz Não valeu a pena Não valeu a pena Mas vocês viram, galera Vocês viram Que profit foi aquele, mano Duas Dragon Lore Velho, eu tô louco, mano Eu tô louco Pra quem se pergunta, mano Meu pagamento vem depois do vídeo Então é normal ficar vendendo as skins agora Vamos aproveitar que a gente tem oito dólares Vamos abrir duas caixas de Alpe Só pra relaxar, mano Só pra relaxar Porque a gente precisa relaxar Só pra relaxar Calma E deixar dois mil certinho ali Vamos ver se a gente tem um profit Meu pai amado Quase que eu morro do coração, mano Quase que eu morro do coração Porque Chegou muito perto de vir uma Dragon Lore, cara Chegou muito perto de vir uma Dragon Lore Mas, mano Vamos pra caixa de M9 Pra fazer o kit Lore, velho A gente já conseguiu a Dragon Lore Vamos tentar agora pegar a M9 Lore Beleza, galera Tô aqui com a caixa da M9 Lore Mano, aqui as chances de vir em M9 É bem maior do que de vir em AK-47 Aqui Eu já vou gastar praticamente todo o meu dinheiro, cara Todo o meu dinheiro Então vamos abrir isso aqui, não Vamos abrir duas É... Eu já ia gastar metade do meu dinheiro Só abrir esses cinco de uma vez E olha, velho Não deu bom, mano A gente já começou perdendo, mano A gente já começou perdendo E eu não sei quanto é que vale uma M9 Lore Então é capaz da gente Não ter um profit, assim Por exemplo Agora eu abri três caixas As três saíram em torno de 600 dólares Perdemos legal agora Perdemos legal agora Por quê? Porque Pra compensar Uma pelo menos tem que ser 600 dólares Mais ou menos Pra compensar Agora a gente Mano, gastou muito dinheiro Vai vir uma M9 Lore Não sei quanto ela vale Deixa eu ver Ela vale pouco, mano Essa caixa aqui não compensa tanto Essa caixa aqui não compensa Ela vai compensar bem pouco Pra falar real, cara Eu acho que já que eu consegui Uma M9 Lore, cara Eu acho que eu vou pegar Eu vou continuar abrindo As caixas de Dragon Lore Vamos continuar botando o Fê aqui Nessa caixa de Dragon Lore Pra ver se a gente consegue Tirar pelo menos mais Sei lá Pelo menos mais duas, mano Pelo menos mais duas Dragon Lore O que que vem? Duas Dragon Lore, cara Duas Dragon Lore, mano Começamos muito bem, mano Muito, muito bem, mano Olha o profitzinho, velho Olha o profitzinho Deixa eu vender aqui Já vamos, mano Já upamos nossa grana Vamos ficar abrindo Só três caixas, mano Eu não sei até onde vai, velho Mas, tipo, eu já consegui pegar Agora vai vir mais uma Battle Scare Só que, mano Só a Battle Scare Não precisa nem ser Fio de Tested Mas só se a gente pegar Uma Dragon Lore Battle Scare A gente já vai pro fit, cara A gente já vai pro Pro fit Pro fit Já dá, mano Já dá, ó Agora não veio nada Tudo bem, acontece Mano, se você aí For bem louco E quiser comprar Crestos no Drunkmon Porque aqui tem como você comprar Por Paypal Por diversos métodos de pagamento Eu vou deixar aí na descrição O link dessa caixa Pra, caso você queira comprar aí, né 184 dólares aqui no site Você tem que estar ganhando Uma Dragon Lore, mano É É uma chance boa Eu acho que é a melhor caixa De Dragon Lore Já feita até hoje, mano Mais uma Battle Scare Eu queria mais uma Field Tested, cara Eu queria mais uma Field Tested Pra eu conseguir, né Pra eu conseguir Aquele profit Porque a Mano, a Field Tested Ela é mais de mil Eu acho Eu não sei Tá vindo muito Battle Scare, cara Tá vindo muito Battle Scare O que é legal, mas Assim É gostoso Mas Seria muito bacana Se a gente pegasse Uma Field Tested Agora a gente perdeu Um pouquinho de dinheiro Eu, mano Eu vou ficar fazendo isso Até o meu dinheiro zerar, velho Até o meu dinheiro zerar, mano Vamos lá Vamos abrir É, agora não foi legal Acho que a gente só tem A gente só tem como abrir Mais duas, mano Se a gente Não pegar Uma Dragon Lore agora A gente zera nosso dinheiro Então Ou a gente pega a Dragon Lore agora Ou a gente zera nossa grana Praticamente A gente vai ter só 100 dólares A gente praticamente Zerou nossa grana, mano Mas, velho Velho, foi muita Dragon Lore, cara Eu fiquei louco, mano Mas foi muita Dragon Lore, cara Mano, eu tô Pasmo, sério Cara, sobrou aí 100 dólares Pra gente Então, mano Com esses 100 dólares aqui Eu vou Sei lá, mano Não sei o que eu posso fazer Com esses 100 dólares aqui Realmente não sei Tô vendo aqui Eu vou abrir uma caixa aqui Essa Bloodmon, talvez É, não sei se compensa, mano Vou abrir uma Pica Knives E depois vou abrir Três Drakes Que é uma caixa que eu gosto muito Então vamos abrir aqui Uma Pica Knives Só pra fechar o vídeo mesmo Só pra ver se a gente consegue Sair com algum profetezinho Assim, tudo mais O que vai vir agora? Vai vir uma Falcon Cliff Safari Mesh Que não foi muito legal Ficou muito perto ali Da Butterfly Que seria legal Sobrou A gente ainda tem 70 dólares Eu vou abrir mais uma De Pica Knives, mano Não tem problema não Mas então É isso aí, galera Eu espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi muita Dragon Lore Que a gente sacou Eu acho Na minha opinião Que essa é a melhor caixa De Dragon Lore A caixa de M9 Lore Não compensou muito Então eu não aconselho Que vocês testem essa caixa Que vocês brinquem com essa caixa Mas a Dragon Lore Compensou demais Porque é uma caixa De 183 dólares Que se você ganhar uma Dragon Lore Mesmo que seja Battle Scare Você vai ter tendo aí Um lucro de mais de 500 dólares Ou seja Vale muito, muito, muito a pena Mandem essa caixa Esse vídeo, no caso Para o Thiago Ovski Porque eu ficaria muito honrado De ele estar abrindo Uma caixa minha No vídeo dele Eu acho que Já que ele gosta tanto De caixas que dão Profit de Dragon Lore Essa é a melhor caixa, mano Lembrando que Se você acessar O primeiro link da descrição Você vai estar ganhando Automaticamente 45 centavos Para apostar de graça Aqui no Dr. Kimon Você pode estar abrindo Essa caixa aqui Que é o Yvining Essa News Paxir Ou até essa Leg K Que é uma caixa Que vai vir ou caixas Do CS, da Valve Ou chaves, né Eu não aconselho Eu acho que seria Muito mais a pena Yvining Ou então Essa News Paxir Porque elas sim Podem vir alguma skin da hora Beleza, galera? Se inscreva no canal Para não perder nenhuma notificação Passe aqui todos os dias Ao meio de e-mail E é isso aí, galera Um abraço e um show Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou!